Temerei, eu não temerei, meu coração vem manifestar em Ti, ó Deus, o governador meu. Meu filho, só pra Ti, proclamarei, meu nome pra seguir, declaro em meu abrigo, Senhor. Meu filho, és meu abrigo, minha fé me foge, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, vivamente amo, encontrei descanso, para me amar em Ti. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, diga. Eu temerei, minha força, minha força em dias de devoração. Declare, com meu coração. Meu coração, que matestá em Ti, ó Deus, libertador meu. Declare, com meu filho, só pra proclamarei, meu nome pra seguir. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Se iluminar, eu também te amo, encontro em descanso, para minha alma. E és meu amigo, minha corinante, rocha que me salva, meu lugar, seu amor. Se iluminar, eu também te amo, encontro em descanso, para minha alma em ti.